Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração. A pregar liberdade aos cativos. A pôr em liberdade os oprimidos. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Um novo mandamento vos dou. Que vos ameiem uns aos outros como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Pai, é chegada a hora. Aba. Pai. Todas as coisas te são possíveis Afasta de mim este cálice Todavia não se faça a minha vontade Mas a tua Nas tuas mãos entrego o meu espírito Deixo-vos a paz A minha paz vos dou Não vou lá dou como o mundo a dá Não se tobe o vosso coração No mundo Tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Música 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 Legenda Adriana Zanotto